Manda um abraço pro meu irmão safadão, que cantou antes de mim E como diz ele, quem vive de orgulho Você que é uma pessoa orgulhosa, pega seu telefone agora Liga pra ela, liga pra ele Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo Pra mim não é tentei, é meu jeito que eu vou Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar Quebra tudo Brasília A gente fica complicando, namorando, separando e voltando no outro dia O nosso amor é decidir, com as brigas, com de repente, 100% de energia Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você, com as brigas, com as brigas, com as brigas, com as brigas Pra você voltar, com as brigas, com as brigas, com as brigas, com as brigas Simbora Brasília Simbora Brasília Simbora Brasília